Fala pessoal, vamos a mais um exercício. Nesse exercício nós vamos falar sobre potência mecânica. Então vamos ver, a figura que vocês estão olhando ou as figuras que vocês estão vendo aí na tela de vocês, elas fazem referência a um bate-estaca, que são aquelas máquinas utilizadas na construção civil para justamente fincar as estacas no solo. Então vamos entender o que o problema diz para nós. Nas construções usam-se máquinas chamadas bate-estacas. Então a gente pode ver aqui no desenho, você tem o peso, o martelo, e ele é solto, e aí ele vai e martela essa estaca, fazendo com que cada vez mais essa estaca penetre no chão. Elas serão os pilares do futuro edifício, da futura edificação. Nas construções usam-se máquinas chamadas bate-estacas. Qual que é a potência mecânica desenvolvida pela força do motor de um bate-estaca para levar um martelo de peso 3.000 N a 6 metros de altura em 5 segundos? Então eu preciso elevar esse martelo a 6 metros de altura em 5 segundos. E aí qual que tem que ser a potência mecânica que o motor tem que desenvolver para que isso seja realizado? A expressão final desse exercício tem que ser dada em quilowatt ou quilowatt, tudo bem? Como vocês preferirem. Vou falar quilowatt aqui mesmo, tá bom? Lembrando, é quilowatt, não é quilowatt-hora. Quilowatt-hora é energia, tudo bem? Então é quilowatt, quilowatt é potência. Vamos lá, vamos à resolução. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o trabalho mecânico. O trabalho mecânico é dado pela fórmula τm, trabalho mecânico, é igual à força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento. Eu tenho uma força de 3.000 newtons, um cosseno de θ, um ângulo de 0 grau, vezes um deslocamento de 6 metros. Vamos ver no exercício lá direitinho? Olha aqui, o peso do martelo é de 3.000 newtons e ele tem uma altura de 6 metros, tudo bem? Ele foi elevado a 6 metros de altura. Portanto, 3.000 vezes o cosseno de 0, que é 1, vezes 6, eu terei 18.000 joules ou 18 quilojoules. Isso de trabalho mecânico, trabalho mecânico realizado, tudo bem? Uma vez que eu calcule o trabalho mecânico, agora eu posso calcular a potência mecânica. Vamos, então, calcular a potência mecânica, pessoal, ela é dada em função do tempo. Ou seja, a potência é igual a trabalho mecânico, potência mecânica é igual a trabalho mecânico, dividido pelo intervalo de tempo. No caso, a gente tem 5 segundos. Então, 18.000 dividido por 5, eu terei, nesse caso aqui, 3.600 joules por segundo. Ou seja, 3.600 watts de potência. Ou, como o exercício pede em quilowatt, a minha resposta é a potência mecânica realizada pelo motor que movimenta esse martelo, é de 3,6 quilowatt. Bem, essa é a resolução. Vou deixar tudo na tela para ficar mais fácil para você. Vai ter o exercício que está completinho na tela. Tudo bem? Para você tirar print, tirar as dúvidas, fazer as suas anotações. Bem, pessoal, não esqueça-se de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Aceita nos comentários aí sugestões para novos vídeos. Bem, até uma próxima e faça bom proveito. E nunca deixe de estudar. E aqui é a sua qualidade. Vamos que vamos.